Bem-vindos a mais um... Opa! Bem-vindos a mais um Pretzel Show! O programa longo do Pretzel é... O programa de hoje em especial o quê? Eu também não sei. Ah, eu tô aqui com esse jogador do Real Madrid, o Sérgio Ramos. É? É. Faltou nos dois filmes ali um cara decisivo que nem ele. Não sei. Pra marcar o gol. Se você diz, eu acredito, cara. No segundo tempo. Se você diz, eu acredito, cara. Faço 48. É. Tá, então. Quais são os dois filmes de hoje? Por onde a gente começa? Cara, hoje eu vou falar de Mercenários 3. Uhum. Que... Né? E... Sex Tape. Que é um filme em Porto, assim. Qual que é o nome disso? Quem nunca, né? Especial. Filmes que deveriam ser para maiores de 18 anos, mas não são. Ah, aí tá bom. Tá bom, né? Fala a abertura. Quiet on the set. Action. Olá, e bem-vindo. Eu sou o Jay, e essa é a minha filha amada, Annie. E essa é a nossa dojo. Nossa dojo dojo. Fazer uma sextape, né? É, diz o título do filme. Só que coisas acontecem porque o Jason Segel, ele sincronizou todos os iPads do mundo com o iPad dele. Daí como ele gravou a parada no iPad dele, e tem ênfase no iPad, porque tipo, eles mencionam que o iPad... iPad, Macbook, iPhone... Cara, olha só, o filme começa até de um jeito assim, que eu pensei, pô, eles vão abordar um assunto que, eu acredito que todos nós dessa geração temos esse medo, né? Chegar numa relação contínua, estável, e saber que tu vai te casar e ter filho, e que, né? Numa mata de namoro, vai desandar, e vai transar uma vez por semestre. Só que, cara... Talvez só quando for buscar o boletim do teu filho no colégio. Você lembra da primeira vez que o seu homem viu você nascido? Eu vi o seu pai, eu não tinha escolha. Ainda sobre a história, ele começou até, tipo, interessante, com ela narrando uma história. Isso foi, ela é. Começaram dias danando, tipo, o começo do namoro dele, da relação. Aí tu começa, tipo, ah, se paga, a gente fica, vamos ver o que é que isso vai dar. Cara, de repente, o filme fica terrível. Então, o filme é uma baita propaganda para o iPads e para o Youpon, né? Quem diria? Mas então, olha só, o problema desse filme é o seguinte, o cara, ele fala que ele não tem dinheiro numa hora do filme, só que ele deu o iPad pra todo mundo que ele conhece na vida. E daí, tipo, o que acontece na trama é que todos os iPads que ele deu pra todo mundo sincronizam com o iPad dele e ele gravou o vídeo no iPad dele. Mas, cara, porra, ô, sério, é um filme muito idiota, cara. Tipo, ele não é nem um filme pra você ver com a namorada, assim, quando você tá em crise sexual com ela e pra implementar a relação, por que não? Talvez os primeiros 5 minutos do filme, mas depois é uma bosta e não vai dar nada. É, até porque eles são um casal que não tão contente com a relação sexual, mas ao mesmo tempo eles são meigos e fofinhos, tipo, ah, vai se fuder, ou você se fica fechando o pau, ou não tem um monte de mostra, não leva esse pão com o molho do caralho aí. A mesma me diz assim, ó, o filme é uma bosta gigantesca, se eu não consigo... Ah, não, beleza. Pra não dizer que não tem só coisa ruim, no final do filme aparece o Jack Black. É, que é uma partida, né? Que quando ele apareceu, eu confundi ele com o Joe Black, mas Joe Black é o Brad Pitt do Encontro Marcado, né, mas... Igualzinho. Poderia também. O Jack Black, ele é tipo dono do site da empresa YouPorn, isso é muito engraçado, porque ele é sério tomo uma luva pra ele, né? Sim, daí tipo, ele começa a falar dos concorrentes do YouPorn, eles vão fazendo vários sites corposos, sabe? Cara, isso é muito engraçado. Aí ele assim, ah, tu não é do YouPorn, então tu é tipo do Pornhubi, não. Ah, tu é do não sei o que, Ruby, não. Tu é do Pornhubi, não. SpikeMyBitch.com Tipo, cara, mano. Oh, no, you're Playboy, right? Tipo, oh, como você ainda, Playboy? Mas então, cara, eu acho que não tem muito mais o que falar, porque a gente já contou um filme inteiro, tipo, que tem uma hora e meia nesse... Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tu anota. Nota hoje tudo. Cara, vou dar 0.5 pra Camargo Dias, acho. Só pra ela. Que sério, cara, é muito ruim, tipo, que nem a gente falou de filmes de ação que não me agradaram, agradou ele, saca? Mas envolver uma comédia que não é engraçado, cara, é uma coisa muito torturante, porque você tem que aguentar até o final e você só fica pensando, ah, não, 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 sabe? Cara, eu não sei, mas as pessoas conseguem fazer um filme, gastar uma grana, os atores serem ruins e a história é ruim demais, tipo, tudo ruim, tem? Isso aí. Cara, eu vou dar, assim, ó, 0.32, sendo que 0.22 é pra Camargo Dias de patins, que coisa, mas enfim, cara, é, tipo, é massa ver a Camargo Dias de patins e biquíni. Não, mas isso aqui é massa mesmo. Só que assim, ó, ou, é, tu quer ver isso, velho? Pega a foto no Google, sabe? Não fica se martirizando vendo esse filme. 0.32 é só, né? Mercenários 3, um filme que estrada uma peca de gente que eu não vou falar aqui, porque são gente pra cacete, então, sinopse, vai contigo, porque eu não vou saber falar. Então, Mercenários 3 conta basicamente a história dos mercenários, né, no terceiro filme deles. É, então, pessoal. E eles têm que resolver um problema lá e eles... Tá, deixa eu tentar. Olha só, Mercenários 3 começa com a equipe dos mercenários resgatando um cara de ação das antigas, Wesley Vibes. É, ele tá preso, eu não sei sabe porquê, mas eles vão lá, resgatam ele e eles descobrem tipo que o Mel Gibson tá na área e o Mel Gibson nesse filme... Que já era pra ter morrido, né? Que já era pra ter morrido, era um cara que era um mercenário, só que era muito mercenário do mal, ele queria fazer coisas malas. Era um mercenário, né, Renato? É, e o Stallone foi lá e tipo, ô, velho, tem que ser mercenário, mas tu bem, tá ligado? Ele foi lá e tipo, achou que ele tinha matado o cara, mas não, ele não matou o cara. E aí o Mel Gibson tá lá e jura vingança com a equipe do Stallone. A missão deles do filme é matar um cara que era um mercenário que já era pra ter morrido, mas ele virou desmercenário e tava vivo aí. O que você vai fazer? Reload. Esse filme ele é meta porque tipo, meio que o Stallone reconhecendo que ele tá velho demais pra interpretar tipo um herói de ação e daí no filme o personagem dele percebe que ele tá muito velho pra ser um mercenário, ele contrata uma equipe de novos assim, tipo novos mercenários, pra fazer parte da equipe dele e daí ele percebe que não, a equipe dele ainda precisa tá lá pra fazer as paradas porque eles são fodas. Basicamente isso, cara. Então, o problema desse filme é o seguinte, porque tipo, a ideia do Mercenários é bem brincar com a nostalgia da galera, né? Tipo, todo mundo que cresceu com o filme de ação dos anos 80, né? E aí tem os heróis de ação de novo e tal. E esse filme ele meio que descarta quase 40 minutos dele mostrando uma porrada de gente nova. Você não tá vendo Mercenários pra ver se a galera nova, tipo, no papel alguém explicando pra você, não, daí o Stallone ele reconhece que ele tá ficando velho, tipo, pode até ter sido uma ideia boa eles conversando, só que o filme ele não funciona justamente por isso, todo o tempo é dedicado pra pessoas que você não quer tá vendo no filme dos mercenários. O Terry Crews, que é um dos pontos altos do Mercenário 1 e 2, tipo, ele leva um tiro na perna e ele fica fora do filme inteiro. Não, na perna e nas costas. Ah, na perna e nas costas. Tipo, é o cara mais legal de todos os mercenários e ele tá fora do filme, é um outro ponto fraco do terceiro de setembro do Mercenário. É fora não, né? Ele ficou, tipo, incômodo no hospital, mas ele não morreu. Tem frasezinhas que são legais, tipo, o Harrison Ford, ele é o novo Mr. Church, que era interpretado pelo Bruce Willis no primeiro e no segundo filme. Sabe por que que ele é o Mr. Church novo? Porque, tipo, em três dias... Ah, ele é o Bruce Willis? É, o Bruce Willis ia participar de três dias de filmagem, queria quatro milhões pra fazer esses três dias de filmagem. E o Harrison Ford concordou com três. Um milhãozinho. É, daí ele pega daí, tipo, uma das cenárias que ele solta, he's out of the picture. Daí, tipo, se você sabe a história por trás dos mercenários, você acha, ahá, que bacaninha essa piada aí. Aí tem várias coisas, tipo, o Schwarzenegger falando, get to the chopper, here comes the chopper. Tipo, quando pergunta por que que ele foi pra eles, ele diz que foi porque ele não pagou impostos. O Harrison Ford falando que ele aprendeu a pilotar, tipo, um helicóptero quando ele tava no Air Force One, entendeu? Aquele filme que ele fez antigamente. E, só que, sei lá, ele não tem o mesmo charme irônico do segundo filme. Cara, é o seguinte, mercenários fez o 1, pá, daí fez o 2, massa, aí o 3, já era, tipo, acabou pra eles, ele viu o terceiro por cima, tá ligado? As melhores partes desse filme pra mim foram todos eles no bar, conversando, tipo, no meio e no final do filme, sabe? É, porque tu consegue perceber que os atores são amigos de verdade, sabe? Eu não vou, mano. Você gostou do meu Y com muito, não? Hum, ele é meio frutinha pra servir, não, assim. Então, Yuri, vamos finalizar então esse preto, seu, decepcionante, nas nossas vidas? Cara, foi um dia pra eu esquecer esse de hoje. Esse foi o que? E aí, Wilson? Ó, eu dei a nossa primeira, né, cara? Vamos ver lá, velho. Assim, ó, eu vou dar pra esses mercenários 1.85, tá? Porque, assim, ele merecia 2. Por ser mercenários, pela cambada de nego bom que tem, que, porra, a gente cresceu vendo esses caras. Só que, tipo, ele vacilou muitas vezes, entendeu? Sim. Ele conseguiu estragar uma coisa que poderia ser bem mais fácil de fazer, assim. E, pra mim, os pontos altos do filme foram, tipo, como eu falei já antes, os caras do baile, seus amigos, poderia ser um filme todo só sobre isso, e o Jason Stark. Você foi cumprido o suficiente para conseguir você entrar nesse espaço! Você foi os únicos cumpridos o suficiente para conseguir você ouvir de mim! Pra mim, ele é um cara que... Ele é massa qualquer, né? É, e, tipo assim, ele não é tão comentado, lógico, não é tão velho quanto o Stallone, tipo, as Negra, as Snipes e tal. Só que, cara, Jason Stark, ele é... Cara, ele tem classe, ele é irônico, e ele é susto, tá ligado? Grande parte do assinato foi por causa dele. Cara, eu só não vou fazer uma dobradinha, porque os dois dígitos depois é bem que não é teu, né? Eu vou dar um e meio, cara... Potenteado. É, potenteado. Eu vou dar um e meio, poderia ter sido muito melhor, e, tipo, tem muito uso de CG mal feito pra caralho, saca, muito de explosão bizaramente recebida de computador, e é negócio que, tipo, te distrai, tu não consegue levar um filme a sério, assim. Parece a entrada de um jogo de Playstation 2, assim. Pois é, é bizarro. Então, cara, um e meio, porra, Stallone. Cara, se vocês forem parar a pensar, somando as nossas quatro notas, mandar, tipo, cinco credits lá. Então é isso, pessoal. Mais um e meio de seu... Desculpa, eu vou mandar vocês mais uma vez aí, né? É, o nosso conselho é não assista ainda esses pobres filmes aí, não vale a pena. Não vale a pena. Então se inscreve aí no canto da tela, eu imagino que esteja aqui. E sigam nossas redes sociais. Ah, é aqui embaixo que se inscreve, mas aqui em cima tem alguma coisa que aparece um íconezinho sempre no final do vídeo. É, tem o nosso... Tem o nosso artificial, um monte de nossas cartas de amor para... Procurando de mim. É, o nosso sex tape tá lá. E semana que vem tem mais. Cara, com certeza, independente de que filme que seja, vai ser menor, assim. Vamos ver. Lucas. Lucas. Lucas, pessoal. Ele vai dar as mãos. É...